Toma! Toma! Vai, vai, vai! Não, não dá a bola dela! Não, não dá a bola dela! Oh! Tirar a mãe dos outros, tá bom? Olha isso aí! Deixa eu puxar a minha pele! Ai, meu coração! Jennifer! Deixa aqui, a puxou só pra eu me arrumar! Vai! Oi! Vai, Vinícius! Vem aqui só pra eu me arrumar! Que ninguém assusta! Dá um puxou pra eu me arrumar, hein? Me arrumar! Imagina! Você não vai me arrumar! Você não vai me arrumar para a baralhada! Não acorde! Você não vai me arrumar para a baralhada! Não acorde! Pai, me levanta! Deixa ela, deixa ela! Não tem isso, me levanta! Me levanta, vem aqui! Abaixa, não tem como! Não tem como! Não! Solta ela, Sofia! Sai daí, Sofia! Não, para! Uai! Você falou que tava bom? Agora vai! Agora vai! Uai, cadê o agora vai? Espera aí! Está muito pesado! Sofia! Que pesado o que? Vai pra lá! Vai pra lá! Achei ele vai, vai! Nossa, quebrou! Todo mundo olha! Olha a primeira! Olha a primeira! Olha a primeira! Olha a primeira! É muito pesado! É sim, olha a peça mais do que eu! Nossa, tá gravando ainda! Ava! Vem! 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 Tem na boca, ainda bem que você está gravando. A unha deve deixar para o seu esforço. Ai, ai, ai. Deu a louca. Ela vai me dar. Continua filmando. Ela vai me dar. Vai estragar sua vista. Eu estou vendo essa guria aí, Estepone, caindo do outro lado. O que é que é isso? O que é que é isso? Olha o meu bem, caindo no chão, olha. É de ouro? É. Uai, vai tirar, Jennifer? Eu vou, não consigo andar nesse trem. É que é desado. Não vai acabar com o fim. Não vai acabar com o fim. Para! Não vai dar um sal. Não vai dar um sal. É mais perto do lixo. Lixeira. 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 Não vou já mais não. Não levantou. Não tem tudo. Madre minha. Vai aprender a bater. Sim, sim, sim. Eu vou comprar mais. Sai da frente, Sofia. Jennifer, olha o seu óculos. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai, Jennifer. Jennifer, fecha as pernas. Jennifer, fecha as pernas. E aí, você não tem carro. Jennifer, fecha as pernas. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Eu vou aparecer uma menina da escola. Dois coletóis da sala dela. É uma velha. Não vai, nascido. Eu não vai. Dá um abraço. Só vou chamar, só vou chamar. Fica na minha mão, vai. Devagar, eu vou puxar você devagar. Vem, não. Devagar, vai. Uai! Que pesado, quem? Ela é gorda. Dá o pé. A minha meia branquinha, pega lá, eu tenho isso. Uai, a beia até dá... A minha meia é branca. Não, de patinete. Engraçado sim, né? A minha meia é branca. A minha meia é branca. A minha meia na vano. Tá a minha meia é branca. A minha meia é branca. A minha meia é branca.